E aí rapaziada do Pesca do Interior, chegamos aqui no Vale Verde, 3 horas da tarde O que bate hoje aqui né, pelo que estamos sabendo, está sendo só piranha aqui, no spinner, mas vai ver se vai pegar algumas aí, fusão bonito, top né, acompanha a gente aí Eu vou te apoiar e aqui tu sala Esse briga hein Esse é bitela hein maior Bitela mano Então, está fazendo falta Rema para trás É então, pode vir, pode vir Nossa é bitela também mano É que eu falei, carai, está pesado É um limbo É Espera aí, solta Carai Que saco aqui, foda Saburar de ferro né Deixa eu ver se está gravando certo ou errado Aí pessoal, mais uma hein Show hein Como que é? Aqui Coop E aí Coop 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 Tchau, tchau. 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 Solta mais linha aí. Pulou dentro do caiaque para pegar. Tchau. 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 Vou tentar abrir aí, para a próxima eu te coloco aí, se você quiser ver alguma coisa. Só tem uma? Ah, tem duas. É bem remato esse negócio aqui. É bem remato esse negócio aqui. E aí? Ah, tem um... Ah... Ah, tem um... 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 Ah... Ah... Ah, tem um... Ah... 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 Foi assim que eu fiz também. Não era piranha, hein, pelo jeito. Pegar bem aí, ó. Hã? Aí, já para remarquita, para ir para lá, está osso, ó. Hã? Pai? 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 O que é isso? 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 O que é isso?